E aí Começando mais um Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e temos um convidado para estrear aqui o Circuito On, da On Running, estamos aqui na casa deles, no escritório deles em São Paulo, para a gente falar um pouquinho, Marcelo Apovian, Lelo Apovian, grande amigo, grande corredor, obrigado por estar aqui com a gente Lelo. O prazer é meu estar aqui com vocês na casa da On, fazia tempo que a gente não se via, então estou com saudade de vocês. Vai faltar tempo. Vamos falar de corrida, vamos falar o que vocês quiserem. Não, não vamos falar de corrida não. Vamos embora, para quem não conhece o Lelo, um dos principais personagens, um dos grandes personagens da Operação Portuga, um clássico da literatura brasileira da corrida, junto com o Serginho Xavier, que escreveu esse livro, Marcos Paulo, Guto, enfim, uma turma muito grande. O Lelo tem um histórico bem diferente, a gente não precisa passar por tudo ali, um resumão, um atleta olímpico, da Olimpíada de Inverno, acidente 99, vai com gíria, se eu estiver errado, hein, Lelo? É isso aí, isso aí. Acidente 99, 2000 e alguma coisa, depois de muitos anos, tratando tentativas novas para aquele momento, resolveu, resolveu o encurtamento de perna, e era melhor não ter resolvido, porque, cara, eu só vejo ele vim passando. Brincadeiras à parte, mas foi um período, óbvio, muito difícil, mas acho que, numa analogia da vida, eu acho que foi um começo seu na corrida, né, porque você sempre praticou esporte, mas acho que foi um pontapé para você entrar nesse outro mundo e largar o esporte competitivo profissional que tinha. Acho que foi um começo diferente da maioria, né, Lelo? Acho que foi para substituir, para encontrar o prazer de novo e tudo mais. É, eu, depois que parei de esquiar, dá uma ressaca, né, você fica meio sem chão, assim, tem até um curso, o Comitê Olímpico Brasileiro dá, e o Comitê Olímpico Internacional também oferece esse curso de transição do atleta, da carreira de atleta para alguma outra profissão que você vai se identificar. Eu tive essa ressaca de falar, e agora? Agora, né, eu nunca me vi, eu sabia que o esporte era um período da minha vida e eu sabia que aquilo ia acabar em algum momento que não demorava muito. Mas quando acabou, eu falei, puta, e agora? Agora, então eu comecei a pedalar, comecei a correr, sou horrível de natação, então eu não nadava, mas eu achei que o triatlon ia ser um caminho. E aí eu comecei a fazer do atlon, triatlon, e aí eu tive o acidente. Demorei quatro anos para ficar bom, e aí quando eu voltei eu nadava muito mal, então eu largava para o triatlon, era o dado Castelo Branco, enfim, tinha lá uns dois, três caras, eles nadavam num Olímpico, né, que você nada 1900, pedala a 40 e corre 10, eu saía da água uns três minutos, quatro minutos atrás, que é o mundo, eu tirava lá um minuto no pedal e eu tirava tipo um minuto e meio na corrida, mas os caras sempre chegavam 50 metros na minha frente, 100 metros na minha frente. É, no campo de visão, eu tirando a diferença, mas nunca 10 caras, nunca era suficiente. Aí eu falei, pô, eu sempre fui competitivo, né, sempre, acho que a boa competição, não aquela, a over, né, a boa competição, eu sempre fui muito competitivo, continuo sendo, gosto de competir, gosto de treinar, mas gosto de, prefiro competir. Aí eu falei, pô, eu tenho que trabalhar, o triatlon são três esportes que tem que fazer, se você quiser fazer bem, são três por dia, no mínimo, porque tem a musculação. Nada mal, você sempre sair atrás da água, ou eu vou para o Ironman, que aí são 42K e eu tenho chance de recuperar no pedal e na corrida, ou eu vou para uma coisa mais simples que eu consigo conciliar com o trabalho. Porque antes eu já fazia triatlon e quando eu chegava depois do almoço, aquele pedal lá na USP, 5h30 da manhã, pô, eu chegava duas horas da tarde e caiu e juntou. Eu falei, não dá para trabalhar. E aí você tinha que, assim que meia sair do escritório, porque você tinha que ir para a natação, você tinha que correr. Aí eu falei, vou correr, aí comecei, aí foquei no que eu realmente, era o melhor, vai, que foi a corrida. E aí foi, e foi legal para caramba. E eu acho que essa transição é fundamental, a gente vê muito atleta profissional falando disso, né, eu acho que são poucos os atletas, inclusive, que conseguem, logo que para, dar uma continuidade, até na própria modalidade. Óbvio, o seu era esporte de inverno, né, para a gente ficar muito difícil, até para treinar mesmo, para quem compete. Mas a gente vê muita gente que larga. Eu lembro uma vez que a gente teve uma palestra do Mauro Ribeiro, que é um ciclista, o único brasileiro que ganhou a etapa do Tour de France, né. Ele falou, ele falou assim, cara, eu parei de pedalar, eu não consigo sentir o vento no rosto até hoje. Assim, ele não sobe numa bicicleta para nada. Isso, ele já tinha uns 10 anos que ele tinha parado de competir, hoje faz quase 20. Então, eles passam, porque é uma rotina diferente, né, Lelu? Assim, o amador, ele se vê muito como um cara que treina muito, mas a gente fala muito isso, né, Balu? A rotina do amador, do profissional, e a maneira que ele encara é muito diferente. Isso é que eu acho, assim, olha, tudo na vida é fase. Então, eu, depois que eu parei de esquiar, competi, eu fui correr o master. Os caras, puta, aí eu fui com um amigo meu, que mega rico, fomos de jatinho, saí daqui de Congonhas, pousei lá nos Estados Unidos, que já tinha, puta esquema. Eu achei um lixo, eu não curti aquela experiência de fazer master. Você fica o dia inteiro para descer uma vez, porque a descida é uma descida e o dia inteiro aquilo lá. Hoje eu gosto de esquiar, descer 20 vezes um dia, parar para almoçar, tomar um vinho. Mudou, entendeu? Conseguiu virar essa chave? Virei, total, total. Amo esquiar, continuo esquiando, estou ensinando meu filho a esquiar, vou todos os anos quando eu posso, mas outra pegada. Eu acho até que tem atletas que fazem isso, que sacam que vai ter uma transição, que é muito bruta a transição. De repente você para, acabou. Você sai da Olimpíada e no dia seguinte acabou, não tem mais nada. O que eu vou fazer? Eu não preciso mais treinar, eu não tenho mais 5 horas de treino por dia, eu não preciso mais comer direito, não preciso fazer mais nada. Acabou, né? Então, atrapalha isso. Tem atletas, o Gustavo Borges é um deles, que teve uma transição mais suave, porque ele conseguiu ter uma visão de jogo, vamos falar, uma visão de carreira, de profissão, e ele fez mais suave. Mas tem atletas que se perdem. E tem dois extremos, né? O Lelo com certeza deve ter acompanhado. O extremo é o seguinte, o Peter Reed foi tricampeão de Kona, aí correu mais dois anos e ele se desligou do triatlon. Hoje ele é um piloto de hidroavião no Canadá, é o sustento dele. E o cara, assim, eu não sei se a pressão era tanta ou ele ficou desgostoso. Você lembra na coletiva dele? Porque ele se desligou totalmente como profissional. A coletiva do Peter Reed mesmo, ele falou assim, pô, mas por que você vai parar? Porque ele não estava, teoricamente, numa idade, óbvio, ele não tinha mais 28, eu não lembro quando foi 35, 35. Mas dava para continuar ainda, fazer um pouquinho, pela idade. Daí ele falou assim, sabe o que é o problema? Para eu chegar nesse nível e eu quero, para eu continuar, eu quero manter esse nível, eu tenho que passar pelo inferno e eu não estou mais disposto. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, né? Com todo o amor que eu tenho e vou continuar fazendo. A corrida para mim está, eu estou em uma fase de transição. Eu estou com 48, eu já fiz 12 maratonas. Eu já não consigo mais melhorar porque eu já estou ficando velho. Entendeu? Então é uma fase que eu estou deixando, mas muito lentamente. No esqui eu sabia, depois das Olimpíadas de 98, parei. Eu sabia, mas mesmo assim teve a ressaca. A corrida também está sendo um processo de falar, eu nunca vou parar de correr, eu vou continuar correndo maratona, mas aquele negócio que eu tinha está acabando. É que eu acho que o que muda daí é a performance, né? Mas eu poderia buscar performance no Master. Ah, vou correr maratona. Não, não, eu digo para a corrida. O que muda é do esqui para a corrida, porque você sai de um âmbito onde você era, de fato, profissional. Sim. Porque você corre muito bem, só que você corre muito bem para um amador. Você é muito bom para um amador. E se eu não quiser correr amanhã, eu corro. Exato, você não tem essa obrigação. Se eu não quiser fazer maratona, eu não faço. Lá eu tinha que ir, né? É diferente isso. Você tem obrigação. Você tem um compromisso, ele deixa a coisa muito mais pesada. E eu acho que o amador, a gente entra nisso, às vezes, quando a gente está chegando perto de alguma prova, né? Exato. E daí a gente fala, não, espera aí. Então, eu vou acertar a alimentação, vou dormir um pouquinho melhor, pensar ali, fazer uma físio, né? Porque eu estou com uma dorzinha aqui, outra ali. Mas isso é a vida do profissional, né? É, cara. É muito diferente, é muito, muito, acho que, é desgastante mentalmente. É. E na hora que eu acho que vira essa chavezinha, assim, é difícil você... Tanto que tem muito atleta que não consegue parar, né? Para e volta, para e volta, para e volta. Porque ele fica, não, vou tentar de novo, né? Vou, daquele último respiro, Michael Jordan. Vamos pegar um dos maiores nomes do basquete da história. Voltou. Ah, não, mas vou voltar. Voltou em outro time. Primeiro voltou para o Chicago, depois voltou para o Austin Wizards. Você fala, é difícil ele lidar, eu acho que, com a falta do esporte, e eu acho que, dependendo do nível, eu não sei o Rodrigo, acho que o Rodrigo chegou nesse nível, né? E, cara, eu acho que o reconhecimento, eu acho que tem muito atleta, não digo que é o seu caso, mas eu acho que esses atletas que despontam, às vezes tem aquela coisa do ego, sabe? Eu chegar no lugar e o cara fala, pô, esse cara é o atleta profissional, esse é o cara que corre tal, esse cara que faz aquilo. Eu acho que tem uma... Tem, a gente, o livro, né? O Operação Portuga que você falou, teve muito, né? Para o mundo da corrida, a gente, pô, lá, os caras do Portuga, né? É muito legal. A própria ONU, né? Acreditar ainda num cara de 48 anos, falar, pô, vamos te incentivar e tal. Mas eu acho que tudo passa, entendeu? Eu acho que, na vida, é um processo de amadurecimento, eu estou ficando mais estiozão, mais veinho. Estamos ficando, né, cara? O Rodrigo não pinta de branco o cabelo, não. Não, eu não tenho a minha idade. Eu não pinto o cabelo, eu sou, enfim, eu estou, acho que cada ruga que eu conquistei, deu muito trabalho, então eu quero manter as minhas rugas aqui. Mas acho que tá muito, cara, acho que é um processo evolutivo da gente, né? Porra, eu poderia continuar tentando performar? Vou correr maratona com 50 anos, 12 e 40? Eu até quero. Vou tentar. Ano que vem eu vou fazer 50, vou tentar. Mas aquele negócio que eu tinha de, entendeu? De te olhar na meia maratona que a gente fez na USP. Você tava 30 metros, você fez uma hora e 14, eu fiz uma hora e 15. Mas você fez uma hora e 14 e alto, eu acho que fiz uma hora e 15 e baixo. É isso. Mais ou menos isso. Eu te vi, mas não consegui chegar. Não tenho mais isso, entendeu? Passou. Tem que querer muito, né, Lelo? Tem que querer muito. Tem que querer muito, né? Tem muito. A gente fala muito isso, né, Balu? Até, óbvio, pro profissional, o cara tem que respirar e expirar essa, acho que essa gana de querer sofrer, de estar disposto a passar por esse inferno aí. Mas o amador, principalmente quando a gente pensa com a idade, ele tem que controlar esse ímpeto, né? Essa vontade incansável de melhorar tempo. E é difícil a gente aceitar isso, cara. Porque uma coisa é você... O cara começou a correr com 40, daí com 48 ele ainda vai estar melhorando. Acho que a gente já falou isso no episódio, né? Já sobre longevidade. Longevidade, né? É, ou isso. Agora, a gente começou lá atrás. Pô, eu comecei a correr, minha primeira maratona eu fiz com 20. 21. Então você fala, pô... 28 anos, né? É, exato. 24 anos. É isso. Então você fala, pô, é muito tempo. Então, não é que eu não queira, mas muitas vezes você tem que aceitar e falar assim, cara, já estou há 20 anos, 25 anos maltratando o meu corpo. Exato. Não dá mais pelo performance do jeito que estava, porque não vai. Você vê que mudou essa coisa da corrida, a visão, assim, do que era quando você começou a correr no final da década de 90 ali pra hoje. Como é que você vê o público, assim? Não, óbvio. Tem a coisa de rede social, tem essa coisa toda, mas a corrida, assim, a visão da corrida, como é que você vê hoje, Lelon? Puta, eu acho que não só na corrida, tá? Era tudo mais legal antes. Eu sempre fui fissurado pro esporte, todos os tipos de esporte. Você pega a Fórmula 1. Pô, tá super legal, tá? Você tem lá o Hamilton, o Alonso, o Vettel. Você tem lá uma turma, uma galera, pilotam muito. Mas era mais legal antes, entendeu? O Piquet passando cena por fora, o carro saindo de trás. Hoje o carro não sai de traseira. O carro não tem que sair de traseira. O carro é... Tá no trigo. O carro é de videogame. É o simulador, né? O cara tá no simulador. O cara não muda mais o câmbio. Entendeu? O cara tem o pescoço que não joga mais nem pro lado, porque a armadura protege o pescoço. Nem musculação mais tanto ele precisa fazer. Tem que fazer, mas é diferente. A corrida é igual. Era muito mais raiz, entendeu? Tô vendo que você tá com o Timex no pulso. Era o Timex no pulso, velho. E corre, porra! Corre! Eu sou da época do Squeeze. Você lembra do Squeeze? Azulzinho, Lippel, Lippel. Era um negocinho cremoso, horroroso. Era uma gosma comprida. Se não tinha um cair, era um bolso. Eu fui com 11 desse na minha primeira maratona. 11, 6 numa mão, 5 na outra. Não é porque a gente falava, você tem que comer a cada meia hora. Eu falei, meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Não, é se derrubar e se cair, se não sei o que lá. Beleza, eu não cabia em lugar nenhum. Que alívio, eu levei 7 e eu achava que era um recordidinho, cara. Até uma foto minha, eu não tive coragem de colocar no meu livro. Falei, não, vou passar vergonha se eu colocar essa foto. E o parado parecia um faroeste, assim, do lado dos shorts, assim. 6 de um lado dobrado, porque ele era comprido, né? Então ele dobrava 6 do lado, 5 do outro, cara. Eu li o livro, não li, mas é que eu tô lendo o outro. Eu tô lendo a biografia do Deolando a 20, tem 300, 400. Ah, o meu é mais importante. Eu vou ler o Deolando a 20. Mas tá no meu, na minha lista ali. Já tá lá em casa o livro. Mas eu acho que mudou mesmo, cara. Eu acho que tem um saudosismo nosso, óbvio, porque é o que você falou, a gente tá ficando um pouco tiozão. Mas eu acho que na visão da galera, mesmo, sei lá, não sei lá, da nossa idade, 45, 48. Mas o pessoal de 35, eu acho que já enxerga um pouco isso ainda, que mudou, cara. E as mídias sociais, né? Eu acho que tem muito hoje do fazer, porque tá na moda. Eu não sou contra isso. Eu acho que fazer esporte te dá uma qualidade de vida, você fica melhor com você mesmo, aumenta a tua autoestima. Acho que tudo certo. Você postar uma foto tua bonitão lá na rede social, acho que tudo faz parte do contexto de melhoria de qualidade de vida. Mas também ficou uma coisa meio exagerada. Eu sou da época que o triatleta era meio metidão, e o corredor era legal pra caramba. Hoje tá todo mundo meio metido, entendeu? Tá todo mundo cheio de dono. Eu sou dono da razão, eu sei pra caralho. Tá todo mundo meio arrogante. Cheio de teorias, né? Cheio de teorias, cheio de coisa, o que eu faço tá certo. Todo mundo ganhou direito de voz, esse que eu acho que é o grande ponto. E eu acho assim, cara, ninguém é melhor que ninguém. O dia que o Senna morreu, eu tava assistindo ao vivo, e falei, pô, esse cara, ele era meu ídolo, como o Piquet também era meu, eu amo, né? Fórmula 1. O bichinho vai pra debaixo da terra e vai virar comida de formiga. Entendeu? Ele tá lá hoje, embaixo, o Senna ainda hoje, né? O meu filho que tem 6 anos vai saber quem é o Senna, porque ainda hoje ele é muito icônico. Tá lá e virou comida de formiga. Então como é que alguém pode se achar melhor que alguém porque tem dinheiro, ou porque tem... porque correu maratona 2 horas e 36? Entendeu? Carne e osso, né? Todo mundo igual. Não tá nem sentido pra mim. Então quando o cara faz uma maratona lá, sub 3, e ele se sente melhor do que o outro que fez pra 3 horas e 15, pra mim é difícil de aceitar isso, entendeu? Eu acho que eu tô ficando mais velho mesmo. Eu acho difícil de aceitar. Mas eu acho que... Eu vejo isso como uma visão muito... Eu acho que isso não é da idade, Lelo. É. Pô, se a gente for pensar, essa meia maratona que você falou da USP, a gente fez no Rio também, no mesmo ano. No Rio também. Faz 10 anos, cara, isso. Exatamente 10 anos. Pô, gente, eu tinha 34. É. A gente não era... A gente tava pensando que daqui a pouco a gente ia virar meio tiozão. E a gente já pensava dessa forma. É. E há 10 anos atrás, já fazia, sei lá, 15 que eu tinha feito minha primeira maratona, praticamente. E a gente já enxergava um pouco isso. Tanto que eu vejo... As tribos aumentaram. Antes era uma tribo só. A corrida era uma única tribo. Então, ia correr? Era todo mundo assim, vamos correr. É. Ah, vou fazer 20, 18. Não tem essa. Não, porque eu vou correr aqui, eu tenho que correr, ah, 4,28. Ah, correr 4,35. Ah, meu stride marca... Não, meu GPS não tem essa. Vamos correr. 18, é moderado? Moderado. A gente não sabia. A gente ia saber o moderado na hora que fechava a volta. Né? A gente não sabia o que era. É. E eu acho que hoje criou muito essa coisa, assim, as tribos, assim, sabe? Ah, então a galera que quer o sub-3, a galera que quer correr na montanha. Pô, a gente fazia, não fazia prova, mas assim, a gente ia triar, vamos pra campus, vamos. Pô, e se metia no meio de tri, lá lá sai correndo e não tinha essa de, eu sou bacana, porque eu fiz, né, que nem você. Você fez a sua primeira maratona também, você foi super bem. Foi 2,46. 2,46. 2,46. É. Cara, isso não muda nada. Assim como eu fiz a minha também. Todo mundo chegava assim, nossa, mas tua primeira maratona você fez isso? Fala, cara, IPVA, IPTU, o Vini Stuck falou, quando ele falou com a gente, fala, cara, cheguei em casa e os boletos estavam lá me esperando. Teve uns que estavam vencidos, inclusive, porque eu estava viajando. Tive que pagar com juros, paguei até mais caro, porque eu fui buscar uma maratona lá fora. Essa busca incansável, cara, te desgastou na época ali do Portugal ou não? Não, zero. Não me desgastou no esqui, não me desgastou na maratona, não me desgastou em corrida, não me desgasta ainda hoje. Eu acho que eu sou interno insatisfeito, eu sou muito curioso, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, gosto de aprender, não. Zero, zero, zero. A questão da corrida é que eu acho que está acabando uma fase que eu vivi que foi muito intensa e foi muito legal. Você me perguntou antes da gente começar, pô, você tem estudado no programa de rádio? Não. Foi muito legal, fiz quatro anos. Não tem, passou. Entendeu? Não estou falando que se alguém me convidar para fazer uma corrida, eu não vou topar. Não, mas aquele programa acabou. Não tenho vontade de fazer de novo. Entendeu? Tiquei. Essa fissura pela maratona, pela performance, foi muito legal, curti, teve o livro, meu filho vai ler o livro. Me trouxe um monte de amigos, business, reconhecimento dentro desse universo de corrida. Eu estou aqui porque, né, acabei de alguma maneira me destacando, virando história boa para contar. Mas isso está passando. Entendeu? Agora eu preciso achar alguma outra coisa que eu ainda não sei qual é. Estou aprendendo a fazer kite. Que legal. Aprendi agora a fazer kite. Pode ser o kite? Pode. Eu vou continuar correndo, vou continuar a correr maratona. Quero correr outras maratonas que, né, Paris que eu não fiz, que eu acho que é uma maratona linda para correr, mas não é para tempo. Sei lá, fazer coisas diferentes, mas esse período passou. Antes de começar, eu falei, eu gostaria de, com 50 anos que eu vou fazer ano que vem, meter uma maratona 2 horas e 40. Acho que eu consigo. Mas aquela fissura está ficando e eu não me arrependo. Foi muito legal. Foi uma fase de vida como foi o uísque. Vivi intensamente. Acho que resolveu. Foi um término de relacionamento. Resolvi. Sou muito grato. Vou continuar correndo, mas passou. Está passando ainda. Tem que ser devagar, né, cara? Devagar. Você falou com relação a business. Você conseguiu durante, na época da rádio lá da Bradesco, a gente trabalhou na mesma época lá, que você tinha o terno e tênis. Isso. E você mostrava histórias de executivos, enfim, de pessoas que conseguiam conciliar o mundo corporativo com a prática da corrida, principalmente. É uma coisa que você vê que mudou a mentalidade de todo mundo. Porque eu, por exemplo, lá com a Personal Life, eu tinha alguns diretores, presidentes, CFO, CEO, qualquer coisa que seja, que encaravam isso. E a gente via que, de fato, esses caras eram meio como você, meio riquetos. O cara não sossegava. Então, a presidente de empresa, multinacional, o cara saía de São Paulo, chegava no dia seguinte, às 6 horas da manhã, em Londres, antes de ir para a reunião às 11, ele lá corria 26, 28 quilômetros, porque ele tinha que correr para fazer a maratona. Não queria mudar a rotina. Você vê que essa visão mudou dos executivos e do mercado em aceitar isso daí ou não? Eu falo com muito RH, né? Eu falo com muita empresa. Eu sou sócio de uma consultoria de RH. O que eu vejo, o que mudou do problema de rádio foi em 2014, né? Acho que eu acabei, eu comecei em 2010, o problema de rádio acabou em 2014. Para cá mudou muito a questão da consciência sobre o esporte. A importância de praticar alguma atividade física para você se manter bem fisicamente, emocionalmente. Eu acho que até é meio que, não uma obrigação, mas você é melhor visto se você tiver alguma rotina de esporte na tua vida, entendeu? Eu posso estar enganado, mas eu sinto até a própria Jim Pass, né? Fez o que fez pela oportunidade que tinha de mostrar para essas pessoas que fazer esporte era importante. Então eu sinto isso, uma consciência maior dos RHs das empresas de que, pô, precisamos cuidar das pessoas e o esporte é um pilar fundamental para que elas consigam ser cuidadas. Isso eu sinto. Mudou muito. Muito. E acho que a época de pandemia reforçou ainda mais isso, né? Muito. Muita gente... E acho que agora vem uma segunda, né? Que não é nem mais uma onda, né? Mas acho que talvez vem uma segunda que já está rolando faz tempo, alimentação. A gente não tem... A gente se alimenta muito mal, né? Genericamente falando. A grande massa que ainda não conhece sobre alimentação. E eu acho que isso vem pesado no futuro também. Entendeu? Como a gente precisa envelhecer magro, porque você tem mais agilidade, você tem mais mobilidade. Se você envelhece gordo, você fica lento, você fica pesado. A obesidade passou a ser aceita como uma comorbidade. Porque antes você não podia falar o gordo que está ali, né? Exato. Assim, tudo bem. Hoje vai falar que é bullying, sociedade chata e tal. Mas assim, você pode falar que a pessoa é diabética. Isso. Você pode falar que ela é cardíaca, mas você não podia falar que a pessoa era obesa. Exato. E daí hoje, com a pandemia, pelo menos mostrou para as pessoas a importância, pelo menos... Porque, óbvio, tem muita pessoa que está acima do peso e que está saudável. Exato. Mas, se a gente for analisar, sem fazer regra com exceção, você vai ver que muita gente que está acima do peso, a grande maioria está com algum problema de saúde. Exato. E quem não está acima do peso, está um pouco mais saudável. Então, se a gente pensar... Eu brinco muito, eu sempre falei que eu pensei na categoria sempre 65 mais. Eu quero chegar na 65 mais e meu filho falar, pai, vamos jogar tênis? Isso aí. Vamos. Pai, vamos chutar uma bola no gol? Vamos. Vamos dar uma volta no quarteirão correndo? Vai correndo que eu vou de bike, que eu não sei se minha canela vai aguentar. Mas, se a canela deixar, eu vou. Depois, por uma semana, um mês, você andar. Mas, eu acho que essa coisa da alimentação, acho que vem mesmo. Eu acho que é um... Educação alimentar, né? Entendeu? Eu acho que a gente se alimenta mal. Eu tenho uma questão, e daí eu vou colocar o balu na saia justa. Eu acho que não foi tão abraçado ainda por todo mundo, por conta de que eu acho que tem muito interesse de muita empresa que não queira, de fato, que as verdades sejam ditas. De tudo. De açúcar, de... Tem tudo, cara. Tem um monte de substância aí, ingredientes, enfim. Que a gente sabe que não faz bem. Tem muitas pessoas que não sabem que faz bem, e eu acho que esse que é o grande ponto. Porque nós ainda, a gente olha um pouquinho mais pra isso, a gente fala, pô, não posso comer isso. Já passamos em cinco, seis nutricionistas. Se continua ou não, mas a gente aprende muita coisa e tal. E eu acho que tem ainda o interesse. Você não acha, Balu, de às vezes as informações não serem tão de fácil acesso pras pessoas? Sim, eu acredito nisso. Mas eu falo isso pras pessoas, que eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acredito sim que... Por exemplo, se eu fabrico e vendo um alimento nutricionalmente ruim, ou que engorde, ou que adoeça, eu não vou ficar financiando pesquisa pra mostrar que comer legume e carne é melhor. Mas eu não acho que é coordenado, sabia? Eu não acredito. Eu não acredito que os presidentes se reunam no mercado secreto. Não acredito que tem essa tamanha má fé. O que eu acho que é... É melhor, né? Você não financia aquilo que vai na contramão daquilo que te dá lucro. Então é uma coisa que é meio que, de certa forma, natural. Eu tô nessa linha, eu me intrometendo aqui, mas eu acho que é uma questão de custo. As empresas, as grandes corporações de capital aberto, elas precisam dar lucro pro acionista. E se você tiver uma ação da Nestlé, você é acionista. Ou de qualquer outra. E aí, é uma questão de custo. Você tem que pôr mais um xaropinho ali, que é mais barato, mas ele faz não tão bem pra saúde, porque ele é muito mais barato do que um açúcar XPTO, entendeu? Então eu tô nessa linha também. Eu acho que não é uma conspiração. Mas eu acho que tem muita empresa e gente mais nova do que eu. Esses caras de 25, 30, que estão montando essas startups, que têm muito mais consciência. Essa nova geração que tem muito mais consciência do que faz bem. E a parte da evolução da espécie mesmo. E essa questão da alimentação, eu acho que não tem volta. Quem não ficar ligado nisso, as grandes empresas que não ficarem ligadas, eles vão morrer. Porque as pessoas vão passar a ler, estudar o que elas estão comendo, o que elas estão consumindo. E vão falar, pô, aqui esse achocolatado é ruim, esse achocolatado é bom. É simples assim, né? Eu acho que é simples assim. No futuro, acho que a educação alimentar vai fazer parte até do currículo escolar e as pessoas vão sacar que o que elas estão comendo é ruim, o que é bom. Então essa onda de comer, sei lá, sem glúten, comer... Como é que chama lá? Sem lactose. Sem lactose e orgânicos. Estados Unidos está bombando já, né? Califa há muitos anos, enfim. Aqui ainda é questão de custo, mas eu acho que isso não tem volta. As pessoas vão querer escolher. Eu vou pagar uma alface de 7 reais ou vou pagar uma alface de 2? Não sei. E se eu tiver dinheiro, eu vou pegar o de 7 que faz bem para a saúde. O de 2 talvez, entendeu? Começa a dar uma filtrada. Eu acho. Você falou das startups, né? Hoje não, já há muito tempo você é sócio de uma empresa que trabalha muito com RH e você está à frente de muitos projetos. Essa geração de 25 que você comentou, você acha que é uma geração que é... Eu não queria usar esse termo, mas é meio Nutella demais. A gente fala muito do imediatismo. Óbvio, cara, porque eu vejo isso na corrida. Eu não vejo hoje o público de 20, 25 querendo correr. Não estou dizendo que lá atrás, na nossa época, eles gostariam de fazer isso. Mas o que a gente acaba vendo é que é sempre aquela coisa assim, não, cara, eu vou tomar uma parada ali. Eu não quero emagrecer fechando a boca. Eu não quero emagrecer, eu não quero correr mais rápido, correr uns 5, 6 vezes na semana. Eu quero perder peso tomando as mil cápsulas ou qualquer outra coisa que me indiquem aqui. E a gente vê que o comportamento no esporte não é muito diferente do comportamento pessoal e profissional. Você se dedica, você se dedicou ao esporte, você se dedica ao seu trabalho e você se dedica à sua família. E a maneira que você enxerga normalmente é sempre muito alinhada, essas três vertentes, esses três pilares. Você acha que essa geração tem uma pegada promissora para isso, Lelo? Porque eu sou muito cético, eu acho que não. Eu tenho um senão aí. É, eu, cara, eu acho que a gente está muito numa onda, que é um momento global isso, de ser meio binário. É Bolsonaro ou é Lula? É esquerda ou direita? É Nutella ou é raiz? Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acho que tem... Eu acredito no intermediário. Eu acho que a gente não pode generalizar se é Nutella ou se é raiz, entendeu? Eu acho que não. A minha opinião que não. Eu acho que são modismos. Então, a gente talvez tenha surfado uma onda de maratona, que agora a próxima geração não curta. Eu amo Fórmula 1, mas a geração nova não curte. O grande desafio da Fórmula 1 é se renovar, se reinventar, porque o jovem não gosta de carro. O jovem está cargando para carro, anda de Uber que está mais fácil. Então, eu não acho, sabe? A questão da Simone Biles, que deu uma amarelada lá. Eu até fiz um post no meu Instagram. Eu acho assim, eu acho que ela foi muito corajosa de se expor, de falar que não tem condições de competir. Ela foi muito corajosa, mas bem, na verdade, ela fraquejou para o que ela se propôs a fazer. Entendeu? Ela foi Nutella? Não sei. Não, sem rótulo, né? Quem sou eu para julgar uma atleta daquela performance? Entendeu? Daquele calibre, daquele naipe. Eu acho que as pessoas estão mais corajosas de falar o que elas estão sentindo. Que na nossa época, talvez não tivesse a opção de chegar e falar, pô, eu não vou largar para essa prova. Entendeu? Isso não existia na nossa época. Agora existe. É mais um recurso. Então, eu estou a fim de... Não tenho condições emocionais de fazer. Eu acho que é um processo. Entendeu? E você acha que a pressão psicológica é a mesma, Lalo? Do... Acho. Sei lá, 20 anos atrás para agora? Eu acho assim, tudo é difícil da gente falar também. Porque tem muitas variáveis. Eu nunca gosto de falar, é isso. Porque tem muitas variáveis. Antigamente, era muito mais intuitivo. O atleta não tinha tanta informação. Então, você largava uma maratona, era um Timex no pulso e é mais ou menos aí, ó. Vamos aí. Hoje em dia, você tem o GPS, você vai na feira, você compra pulseirinha, você sabe cada quilômetro, o tênis com a placa. Está muito mais controlado. A Fórmula 1, o cara guia para se ele está no trilho do trem, o carro não sai de traseira, o carro não sai de frente. Quando ele reclama no rádio para o chefe, ele diz que está saindo de traseira. Você não vê que está saindo de traseira. É porque o computador, a telemetria está falando para ele. Está falando. Está falando. Está tudo assim. Está tudo mais controlado, né? Então, eu acho difícil a gente julgar o que está... Quando você não está lá dentro, você dá um diagnóstico, talvez você não seja tão preciso, entendeu? Mas aqui no papo de boteco, eu acho que a tua visão com a Bios, para mim, é muito semelhante. Eu acho que eu entendo e acho que todo mundo... É uma doença séria e tudo mais e tal. Mas a gente está falando, é você chegar e falar que um executivo chegou lá para falar na frente do povo e falou não, não, não posso falar aqui nesse auditório para duas mil pessoas porque eu não estou bem. Você fala, não, você não tem essa opção. Exato. Então, vai, vai e não seja bem sucedido, mas vai. Sabe a questão dela? Eu respeito o que ela fez, eu admiro o que ela fez, mas ela, de fato, ela fraquejou no momento. E a gente tem essa opção agora. Ela deu essa liberdade para nós, todos os seres humanos, falar, não posso, não quero, não estou afim, não consigo. Eu acho que é até um olhar para, às vezes, até para antecipar, né, Lelo? Isso. Então, assim, pô, quantos atletas, o próprio Bruno Fratos, que a gente viu a história toda do cara, que, pô, desde Londres... Monstro. Exatamente, desde Londres, deu quarto lugar, Rio chegou com uma hérnia há um mês da prova, entrou num processo muito próximo a uma depressão, de quase largar tudo, longe daqui, sem patrocínio. O cara falou, não, cara, vou trabalhar com uma psicóloga durante... Seis anos ele ficou para conseguir... Óbvio, não é só a psicóloga, mas a psicóloga fez o trabalho dela e colocou ele em condições de ele entrar ali para alinhar, xingando todo mundo. Só que não lê, faz leitura labial que não viu o Bruno, não, xingando todo mundo ali. Você entendeu? E daí, eu acho que faltou um pouco essa leitura. O americano, ele tem um... Se competiu em nível olímpico, você vê, e a gente vê muito, até no âmbito amador, que o americano, ele tem um mindset muito diferente para o esporte. Muito. É diferente do nosso. Eu não sei se é a cabeça ou se é o ecossistema. É, não, então é tudo, né? Porque a gente é monstro também. Não, não, então, mas acho que é tudo, né? Com 17 anos de idade, ele vai sair de casa, ele vai ter que assumir a responsabilidade, não é uma sociedade paternalista, ninguém vai limpar a bunda dele. Ele, desde pequeno, ele está vendo ali na escola, ele já corre 60 quilômetros, 70 quilômetros ali no cross country da escola, entendeu? Então, eu lembro no Rio 2016, quando eles estavam na piscina, chamavam um atleta dos Estados Unidos para sair do aquecimento, ir para se secar, para ir para o call room e tudo mais. Ah, Marcelo Apovian, a sua prova. Cara, todo mundo parava de fazer o que estava fazendo, e entrava, gritava, era sininho, batendo, uma coisa surreal. E eu acho que ela, isso deu um trabalho, acho que deu um apoio de assim, ah, não, na hora eu vou, eu tenho, a gente, eu acho que sempre foi muito, assim, o americano sempre teve essa coisa, né? De a gente é muito bom, a gente tem os melhores treinadores, a gente tem a melhor estrutura, a gente vai fazer. E eu acho que na hora que ela deu uma fraquejada, ela não tinha alicerce, acho que faltou esse planejamento para ela se apoiar, né? A minha questão com ela é só o seguinte, ela deixou, ela preencheu uma vaga de alguém que poderia ter ido no lugar dela, entendeu? Ela foi para competir tantas provas, ela competiu duas, e as outras tantas, alguém que não foi para as Olimpíadas poderia ter ido. Esse é o único porém, dessa atitude corajosa dela, entendeu? Ela poderia ter falado, não estou pronta, é muita pressão, que a pressão sempre existiu. O Antônio que fez isso, né? Exato, exato. Isso, acho que foi Sidney que ele ganhou tudo, e daí para a Atenas ele falou, não vou, não quero. Não quero, ele tinha acho que 17, 18 anos de idade, alguma coisa assim. Depois tentou voltar, não conseguiu, né? Exato. Mas é isso. Ele deu o time, mas ok, mas ele foi honesto e ele não tirou o lugar de ninguém. Alguém, esse é o meu único ponto, ela deixou, ela tirou o lugar de alguém. E para ir para uma Olimpíada é um negócio muito difícil. É o sonho de qualquer atleta. É, e você mexe no ecossistema, que é o que você falou, né? Porque ela no Indo, ela também tira a possibilidade, às vezes, de uma menina de 15, 16 anos, que é a idade da ginástica artística. Vamos pegar outro caso que eu, puta, era o cara para mim. Eu li todos os livros, eu vi todos os documentários, todo, Lance Armstrong. O cara fez o ciclismo americano. O ciclismo nos Estados Unidos era zero. O cara foi lá, contou uma história bonita, câncer no testículo, sobrevivente, foto da porra toda lá na cabeça, os tubinhos no nariz, o saco dele furado e tal. O cara era uma mentira. Aí o cara, porra, mas todo mundo estava dopado. É verdade. O ecossistema do ciclismo estava todo mundo dopado, ou quase todo mundo naquela época estava todo mundo dopado. O ecossistema dele era o melhor, então ele tinha o melhor doping que os outros. E ele tirou, você imagina aquele cara. Que foi quase. Que foi quase. O cara de 20, 25 anos, que está quase lá, mas tem o Lance, que é muito melhor do que ele. O cara fala, pô, nunca vou chegar. Ferrou. O cara desiste. Porque essa, vocês já entrevistaram aí, Marcos Paulo, Castilho, todos os treinadores. O cara de performance, nesse nível de performance, Michael Phelps, Tiger Woods, Roger Federer, esse nível de performance é uma virada de chave muito sutil, que o cara vai e o outro fica. Então, o Lance Armstrong, a questão dele não é o doping. Ah, tá, tomou, ele foi o melhor. É, foi. Dos dopados, ele foi o melhor. Mas ele tirou gente que estava enxergando que ia chegar e ficou porque o cara era muito melhor que ele. Então, esse cara fez um mal para o ciclismo americano, além de, obviamente, ter inserido o ciclismo nos Estados Unidos, ele deixou muito o cara para trás, pela corrupção. Diminuiu ali a possibilidade de você ter outras pessoas, né, que pudessem fomentar, até porque, que episódio foi que eu falei do Bolt? Que eu acho que o grande ponto, eu acho que, falando do Lance aqui, a gente já mudou o assunto inteiro do podcast, né? Desencaramos da corrida, mas tá tudo certo, vambora. Eu acho que, assim, eu acho que o grande ponto ali que teve é que ele tinha o ego dele. E isso. E a prepotência dele. E grana. E grana. E o poder, né? Eu acho que era uma coisa absurdamente, assim, a ganância dele era absurda. Outro caso que tem parecido no Brasil, Fabiana Miller, bicampeã mundial de salto com o VAR. Ela competiu na janela que tinha a Izeba Eva, que tem o maior caso de doping do comitê russo, junto com o governo russo. Foi um esquema do governo russo, com o comitê russo. Não se pegou nada da Izeba Eva, nada que se prove que ela foi dopada, mas, na minha opinião, ela tava dopada. E ela, na janela que a Fabiana foi, ela era. Então, ela sempre foi melhor que a Fabiana. Ela podia ter sido campeã olímpica. A Izeba Eva ganhou todos os recordes mundiais. E tava na mesma janela. E aí é difícil, né? Porque você cria um negócio do Lance. Se a gente for pensar. Ele tava lá, ele fez tudo aquilo. Só que o problema é que ele deixou uma mancha. Eu, cara, eu acho que, assim, o quanto ele é determinado, o quanto ele era afim, eu admiro muito. Porque, assim, é o que você falou, dentre de todos que tomaram, um absurdo. Um monstro. O quanto o cara era obstinado, o quanto ele se entregava naquilo ali. A gente via companheiros de equipe que tomavam tudo que ele tomava, falava, eu arrego. Exato. Eu não vou ficar aqui com você cinco meses treinando. E levando porrada da imprensa com o psicológico forte, né? Rebatendo tempo inteiro. Eu, assim, não tô achando, não acho bonito. Eu acho que, de fato, ele tem umas características, assim, é egocêntrico, arrogante, prepotente, ganancioso, mas é um cara que era extremamente determinado, disciplinado, dedicado. Um cara que não tinha, ele não tinha uma vírgula na cabeça dele que falasse pra ele, você não vai. E mente forte, né? Exato. Na hora que tinha que sofrer, ele subia na bica, olhava pra trás e tchau, né? É, exato. Então, e só que ele fecha um sistema que é ruim pro esporte. Muito. Como é que você fala assim agora? Que empresa eu queria investir? A gente viu o problema da Olimpíada aí com os dois patrocinadores lá que teve do futebol. Que você fala, isso daí, cara, tá errado. Porque na hora que o patrocinador do Comitê Olímpico não quiser renovar, quem vai querer entrar? Exato. Então, assim, a visão acho que é macro, né? Não é... A gente não pode... O que você falou, o Senna foi um dos maiores? Foi, mas assim, já acabou, cara. Agora tem que olhar o automobilismo que é hoje. O saudosismo a gente tem que deixar pra, poxa, a musiquinha que tocava do Senna. Exato. Mas a gente tem um olhar de desenvolvimento do esporte. É. Que eu acho que até o que você falou aqui, até que me chama a atenção da ONU. Pô, que legal a ONU acreditar num cara de 48 anos de idade hoje. Ou, como a gente vai conversar com o Eric Sigak, velocista. Você fala, pô, mas os caras patrocinam um cara que corre 100 e 200. É. Você fala, cara, isso é muito legal. Porque você tá alimentando o meio ambiente da corrida de todas as formas possíveis. Exato. Porque é muito simples você pegar um cara que corre os 10 mil pra 28 e você fala assim, ó, tô aqui, eu vou te patrocinar. É, exato. Agora você querer alimentar o mercado de uma maneira mais abrangente, que eu acho que isso que é um grande desafio. E eu vejo assim que falta um pouco, não é nem a verba, eu acho que falta às vezes a conexão. Que você tentou fazer muito isso. Que eu acho que é empresas pro mercado do esporte. O que você acha que falta, assim, Lelo, pra fazer essa corrente, cara? Porque se a gente pensar em empresa automobilística, telecom, banco, cara, o dinheiro que se põe na corrida é muito pouco pra essas empresas, teoricamente. Não é só corrida, é tudo, tá? Eu vou te contar um caso real. A gente, o Irineu, do NAR, Núcleo de Alto Rendimento, iniciativa da família Diniz lá atrás, que montou, enfim, hoje dentro de um terreno da prefeitura, uma parceria público-privada dentro da prefeitura, ali em Santo Amaro. Enfim, não sei quantos vocês conhecem, mas... O Irineu, um dia que eu encontrei no Clube Pinheiros, que não somos só do mesmo clube, ele falou, Lelo, se você quiser me ajudar. Eu falei, tá bom, o que você precisa? Ele falou, meu, vamos reunir um grupo aí de empresários, de grandes executivos e tal, você tem acesso a esses caras e vamos trazer eles aqui e tal. Puta, a gente criou um grupo de WhatsApp, eu liguei pra Deia Long, uma amiga nossa que trabalhou em marketing esportivo muitos anos. Tinha feito parte da organização do Rio 2016, tava surpreendendo o esporte. Falei, Deia, tá rolando isso, você topa? Ela falou, topa, é tudo pro bono, não vamos ganhar nada, topa. Ela chamou um outro cara do Comitê Límpico Brasileiro, que tinha feito parte do Comitê Límpico Brasileiro para as organizações do Rio 2016. Nós três, o Irineu, o João Paulo Diniz, e criamos um grupo de WhatsApp, levamos um monte de empresários no NAR para conhecer e tal, falamos, meu, tá isso, 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 tá acontecendo isso, patrocínio da caixa, abrimos tudo. Os caras, puta, que do caralho, vamos fazer, vamos ajudar, vamos fazer, vamos fazer. Sabe quanto rolou? Nada. Nada. Zero. Ah, eu vou dar passagem, eu vou dar não sei o que, eu vou dar comida, eu vou dar não sei o que. Nada. Nem permuta, nem produto e nem dinheiro. Para não te falar mentira, um empresário, um empresário, na hora falou, eu vou ajudar. Eu acho que um cheque de sei quanto. Um bom cheque. Só. Mas nada. Cara, respondendo o que te falta, eu não sei. O esporte, como um todo, é um investimento de longo prazo, entendeu? E a gente, o Brasil, tem a cultura de curto prazo. E às vezes você não vai ter um retorno, né? Exato. Às vezes não é investimento, às vezes, entre aspas, é uma doação. Exato. É um incentivo, na realidade, né? É. Aqui é a visão de curtíssimo prazo, né? A gente precisa vender amanhã na gôndola. O marketing aqui é um marketing de trade, não é um marketing de longo prazo. Talvez seja isso. A gente vê as Olimpíadas, né? Todo mundo fica super emotivo, torcendo de madrugada, tal. Sai no jornal, sai não sei aonde, sai, todo mundo fala, puta que do caralho, tal. Acaba a Olimpíada, caiu de juntor. Já caiu. Ninguém fala mais nada. A gente tá agora, hoje, estamos no dia 24, né? 24 de agosto, hoje, 24, 25 só. Acabou. É isso, acabou. Entendeu? Vai sobrar lá a Rebeca Andrade. Acabou. Dos duzentos e tantos atletas que foram, vão sobrar. Voltou o Brasileirão. É. Voltou o Brasileirão. Esses duzentos, vão sobrar dois. A Rebeca talvez... Agora é isso. É isso. Acabou. É a Raíssa, porque virou ali um ícone e tal. Também a imprensa gosta e de fato vira a notícia, vende. Um Darlan, que ficou ali, a imagem dele treinando no terreno do lado da casa dele. Que ele até, eu achei muito bacana ele explicar que de fato não é porque ele estava, porque estava fechado o treinamento. Mas a gente, a gente gosta de história triste. É. Entendeu? O que dá audiência é história triste. Peraí, peraí que eu vou sacar meu extrato bancário. Vai bombar a audiência agora. Põe aí, vou pegar a imagem e colocar o extrato bancário. A imagem é triste. Pô, que é saculei isso aí. Quando você pega uma Rebeca Andrade, ah, operou tantas vezes o juiz do ele, vem de Guarulhos, família humilde, ajudou a mãe. Ah, puta, isso é lindo. É, foi ela. A manchete foi ela e a Mayra, né? Que ela operou três vezes o juiz do ele e a Mayra sete cirurgias. Daí você fala, pô, a manchete era essa. O Darlan treinando, não era aquilo. Ele estava treinando porque estava na Covid, ninguém podia sair de casa. Ele entrou lá na casa dele e foi lá e começou a treinar. Ótimo. O cara é monstro. O cara focado. Mas a história não é essa, mas é o que vende. Então, essas histórias talvez sobrevivem. Mas eu não sei como te responder o que falta. Eu acho que falta investimento mesmo, falta dinheiro, o esporte. E esse tem mais experiência do que eu. O esporte, a gente deu uma puta de má sorte nas Olimpíadas. Que a gente teve dois esportes novos que entraram que a gente tinha tradição. Por isso que subiu a medalha, ó. Claro. Se não, a gente teria quatro medalhas a menos. Eu não sei se isso é bom ou ruim, sabia? Porque camufla, assim. Camufla? Não, não, não. É ruim. É que a gente... É bom pela notícia de falar, nossa, superamos Rio 2016. Mas é mentira, porque teoricamente seriam 17 medalhas, não 21. Isso. E menos o ouro. É, exato. A Rússia com o time... Um ano e três pratas. E três pratas. E a Rússia com o time... Exato. A Rússia sentiu. É, que faz parte dessa... Até a gente já conversou sobre isso, Leló. Essa camuflagem é daqui... Vai, um ano e pouco, vem os Jogos Pan-Americanos, o Brasil se enche de medalha e o pessoal que não tá ali dentro acompanhando... Agora vai. Isso é ruim demais. E aí culpa o atleta porque ele foi mal nas Olimpíadas. Pô, o cara ficou em quinto lugar. Que nem o Daniel agora, que foi vice, né? E daí fala, pô, mas por quê? Oi? Não, foi quarto. Não, não, não. Agora na Diamond League. Na Diamond League, não foi difícil. A gente nem sabe. É, sabe. Não, mas mesmo que sabe, eu vi uns dois comentários. Não, Della Monstro, alguém postou lá, né? Que é legal. Eu ainda... Eu fico pilhando uns amigos pra também tentar fazer com que eu não seja o único chato que fique tentando fomentar o esporte. E daí, tinha um comentário num post de um amigo meu, eu falo assim, pô, mas por que que ele não fez isso na Olimpíada? Falou, meu, você acha que é o quê? Videogame agora? Entendeu? É apertar duas vezes o B e uma vez o A, sai o golpe especial e vai a 21 metros e 69. Você entendeu? Sensacional. Eu acho que assim, eu acho que primeiro falta um pouco de cultura. Eu acho que o brasileiro, eu vou ser apedrejado agora, mas também um pouco a mais, um pouco a menos. Eu acho que a gente tem uma cultura muito rasa de tudo. Eu acho que a gente é pouco culto politicamente, a gente pouco culto esportivamente. Porque as pessoas, elas conhecem quem tá lá no máximo, ponto. E as informações, a gente tava falando antes aqui até das informações que era levada pro público, como era levado. A Maratona da São Silvestre. Você fala, pô, mas coisas que você não pode ouvir mais em 2021. E daí as pessoas leem um blog, leem uma coisa ou outra e elas acham que já sabem de tudo. E daí você fala, poxa, tá faltando. E eu acho que essa ideia, por exemplo, do Circuito On que a gente tá fazendo aqui agora, foi uma coisa que partiu da gente. A gente ligou pro pessoal aqui e falou, cara, vocês querem fazer isso daqui? Porque a gente acredita que seja legal e a gente quer que seja atleta. A gente não quer pegar postando fotinho de rosto, não é por mal. É outra ideia. A nossa linha editorial aqui é diferente. É outro objetivo, que tem espaço pra todo mundo. Eu acho que faz parte, inclusive, a barriguinha de fora, tem pra todo mundo. Super. Só que a nossa ideia não é essa. A gente falou, pô, vamos trazer o Lela, vamos trazer o Eric. Obrigado, obrigado. Não, mas é verdade, porque, pô, vamos falar de corrida, vamos falar de esporte, com uma visão que tem muito mais a ver do que a gente quer levar. E eles aceitarem isso e quererem fazer, pra mim, eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu acho que a gente tem que continuar, a gente não pode ser descrente, e eu sei que você não é, você é um cara inquieto, mas a gente tem que tentar continuar usando o que a gente tem, as pessoas que a gente conhece, a informação que a gente tem, às vezes como a gente corre, né? Falar, pô, cara, vamos trazer isso aqui, vamos mostrar pra uma pessoa que dá pra trabalhar, dá pra ter família, dá pra correr uma prova, você não precisa ficar sem ver os amigos. Eu acho que é mudar um pouquinho a visão, acho que a cultura é isso que eu falo, acho que o americano, como a gente falou, ele leva o filho, quantas vezes você foi fazer prova Chicago, Boston, Nova York, você via lá 3 graus, 5 graus, tava o pai com um filho de 3 anos, e o outro de um no carrinho, passando frio, 3 graus, e ele tava lá vendo, ele ia no ano seguinte, no outro ano. Aqui é o oposto, o cara tá na rua te xingando, né? Porra, tá atrapalhando o trânsito, cara, vai pra casa, porra! É isso? Quantas vezes na Juscelino você vê isso na maratona de São Paulo? Porra, sai da frente! E daí entra uma outra bronca nossa, né? Ciclista, coitado, né? Ciclista, ciclista, vagabundo, né? E a gente, mas a gente tem que dar uma mídia, né, Lelo? É. A gente tem que ir pra Juscelino, a gente tem que ir pra, entendeu? Pra Avenida do Jóquio, pra torcer. Mas é quase a gente enxugar gelo, né, Rir? É, mas a gente tem que fazer o nosso, né? Que nem o Rodrigo ficou aceitado fazendo o show count, mas assim, querendo ou não, é mais um que tá ali. É. Você entendeu? Se ele leva a esposa e a esposa fica ali batendo palma, já é mais uma pessoa. É. Na USP passam 10 mil, 15 mil pessoas por sábado. É. Se metade disso for assistir a prova, já é mais do que o público que tem. Exato. Todo ano. Verdade. Né? Então, por isso que eu falo que culturalmente eu acho que a gente é muito fraco. Sim, sim. Porque eu acho que a gente não tem essa supervalorização. É. Tem uma supervalorização do ego, né? Exato. Ah, porque eu fiz a maratona, eu fui pra Boston. É isso aí. Você falou, não, cara. Essa onda tá ruim, né? Isso tá muito, né? Sou Boston, sou do sub-2,50, 2,30, 3 horas, 2 e não sei. É o que você falou, tanto faz. Abaixo de 2,10, abaixo de 2,11. Que aí você tem o índice olímpico, começamos a conversar. Até lá pagamos o boleto igual. De 2,11 pra cima, você não é ninguém. E, por sinal, no Quênia, se você correr pra 2,06, você é mais ou menos. É isso. Eu falo em todo episódio que a gente toca no assunto. O cara que fez uma soltura no bagulho lá na Etiópia tinha 2,12. É, é mais ou menos. Não sai da Etiópia pra correr. Não, imagina. Vai fazer uma massagem, cara. Teu negócio é isso, não é correr. É isso aí. Pô, vamos fazer uns cursos de massoterapia. Porque o nosso Rodrigo vai ter que fazer dois cursos de massoterapia. Porque 5 horas a maratona... Um pro quadril e um pro resto do corpo. Lelão, cara, queria agradecer pelo papo, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Falamos de tudo no meio de corrida, né? É, então, mas é isso. Mas são histórias da vida comum, cara. Eu acho que é isso aí. Acho que todo mundo vê que trabalha, que tem esposa, tem filho, tem... O dia a dia é cruel pra todo mundo. Óbvio. Graças a Deus somos afortunados de poder acordar e ter tempo pra treinar. A poder pegar o nosso carro pra ir treinar em algum lugar que a gente quiser. Ou pegar um avião pra gente poder viajar. A gente não pode fazer isso todo final de semana, mas a gente consegue se organizar e ter isso daí. Então, acho que a gente só tem que agradecer, de fato, isso aí. Mas, obrigado por ter vindo. Obrigado por carregar a corrida, levar a corrida adiante. Bora. Vamos continuar lutando pelo esporte. É isso aí. Obrigado vocês pelo convite. Parabéns pro programa. Vocês que estão carregando a corrida aí. Puta responsa. E obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Obrigado. Valeu, Lelo. Valeu, Rô. Valeu, Balu. Espero que todos vocês tenham gostado. Um abraço.